Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline do canal Delícias na Cozinha e hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço pudim de leite condensado, só que a dica hoje eu vou fazer ele na panela, não vou levar ao forno não, vou cozinhar no fogão, na boca do fogão. É bem mais rápido, economiza bastante gás e com menos tempo já fica pronto o pudim. Então se você estiver gostando do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, tá? E se puder compartilhe com os amigos para divulgar o canal. Desde já agradeço a todos, tá? Então vamos lá para a receita? Olha aqui eu vou colocar cinco ovos, cinco não, desculpa, quatro ovos, ó, são quatro, porque esse aqui é a gema, ele se desfez, são quatro ovos. Vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo. Aqui uma lata de leite condensado, uma lata de leite condensado, agora eu vou colocar duas medidas da caixinha de leite condensado de leite. Uma. Ó, a segunda caixinha de leite. Então são quatro ovos, um leite condensado ou lata ou caixinha e a mesma medida do leite condensado, duas vezes de leite. Agora vamos bater aqui bem batido para não ficar cheirando o ovo. Bater bem batido, vou bater por uns quatro, cinco minutos, tá? Para não ficar cheiro de ovo. vou bater essa mistura aqui e já volto mostrando para vocês. Eu fiz a calda, tá? A calda eu coloquei uma xícara de açúcar, deixei derreter, né, virar um caramelo. Aí depois eu coloquei meia xícara de água e deixei derreter para mim passar aqui na forma, ó. Fiz na forma do pudim, tá? Se você quiser fazer, ainda tá meio quente ainda. Se você quiser fazer em uma panela e despejar na forma também, tá? Aí você vê qual o jeito que vai ser mais fácil para você. Eu faço na forma mesmo, para não sujar mais panela, né? Aí só fica a forma aqui de... com o caramelo. Agora eu vou despejar aqui esse pudim. Isso aqui batido. E vou levar para cozinhar. Encheu bem a forma. Aqui eu vou cobrir com papel alumínio, tá? Vamos cobrir bem. É para não entrar água dentro. Gente, desse jeito aqui que eu estou fazendo é bem mais rápido para cozinhar um pudim. Economiza bastante gás, né? E o tempo também. Às vezes a gente está com um pouco de pressa, né? Olha. Agora eu vou colocar... Vou colocar na panela. Ó, vou colocar aqui na panela com cuidado, ó. Com cuidado. E vou colocar... Eu já vou colocar água quente, que é para adiantar aqui para mim. Ó, vou colocando aqui. Com cuidado. Não pode encher a panela de água, não, gente. É uns... Uns dois dedos de água, ó. Mais ou menos. Ó. Menos da metade do... Antes de chegar na metade da forma do pudim, tá? É uns dois... Uns dois dedos de água. Olha. Já estou colocando água quente já, que é para adiantar aqui, para facilitar, né? Para mim. Vou acender o fogo. Vou acender o fogo aqui. Ó, está bem tampadinho, para não entrar água dentro. E vou fechar a panela. Vou pegar a tampa. Vou deixar cozinhar por uns... Vinte e cinco minutos. Aí eu vou dar uma olhadinha para ver se ainda tem água, mas... É difícil secar, às vezes... Cozinha e ainda fica água. Eu vou fechar aqui e daqui vinte e cinco minutos eu vou olhar para ver se o pudim está pronto. E vou mostrar para vocês. Depois do cozimento do pudim, deixa esfriar, leva na geladeira. Por no mínimo duas horas antes de desenformar, tá? Para ficar um pudim firme. Tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar o pudim. Deixa cozinhar em fogo alto. Tá? Mas de vez em quando olha se ainda tem água. Se estiver faltando água, você repõe a água. Mas vai colocando aos poucos para não ficar muito cheio a panela. Depois eu volto mostrando para vocês. E a gente... Já desliguei o fogo aqui do pudim. Agora eu vou tirar. Vou tirar aqui e mostrar para vocês. Como que ficou. Tá quente aqui. Eu deixei vinte e cinco minutos com o fogo ligado. Aí eu desliguei o fogo. Deixei ele aqui mais um pouco. Aqui na panela quente, né? Olha. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá quente. Olha. Tá assadinho. Ó. Saiu limpinha a faca, ó. Agora eu vou tirar aqui e deixar esfriar. Vou levar na geladeira. E depois eu vou desenformar ele e mostrar para vocês como que fica esse pudim delicioso e bem rápido, gente. Olha, no forno. Quando eu fazia no forno. Eu deixava uma hora no forno para o pudim ficar pronto. Aqui com vinte e cinco minutos, gente. O pudim ficou pronto. Agora é só levar na geladeira para pegar a consistência. Tá? É muito fácil fazer esse pudim. Vale muito a pena fazer. Façam na casa de vocês e depois comenta para mim se vocês gostaram da dica. É uma dica maravilhosa. Eu vou dar pausa aqui no vídeo para me poder tirar aqui que eu estou gravando. E eu não consigo tirar com a mão só. Aí eu vou tirar aqui para poder esfriar e levar na geladeira, tá? Ó, ainda ficou água na panela ainda. Um pouquinho lá no fundo. Tá? Então a água demora a secar. Dá tempo de cozinhar tranquilo o pudim. Mas tem que ficar de olho, né? Não pode colocar e... E... Esquecer. Tem que sempre estar olhando. E o pudim ficou... E o pudim ficou... Ai, aqui está quente aqui. Olha. Agora eu vou levar para gelar. Vou esperar esfriar, né? Que está muito quente. Não posso pôr na geladeira assim. Tem que esperar esfriar. A hora que esfriar, vou levar na geladeira. E aí eu volto mostrando para vocês, tá? Vou tirar aqui. Olha, gente. Aqui está o pudim. Deixei na geladeira por duas horas só, tá? Mas vocês podem deixar mais tempo aí se vocês puderem. Aqui... É só passar a faquinha assim, ó. Para soltar ele. E aí... Se deixar mais tempo na geladeira, melhor ainda, tá? Que daí não tem perigo dele quebrar. Passa aqui também, ó. Para soltar, para... Deixa eu ver se ele está bem... Está rodando. Parece que está bem solto. Agora eu vou desenformar aqui, ó. Fazer assim, ele estiver rodando, ó. Porque ele está solto. Gente, se eu fosse fazer no forno, ele ia ficar mais de uma hora no forno. Na panela, com 25 minutos, ele ficou pronto. Muito bom, né, gente? Economiza gás, né? Ah, e agora vamos virar aqui e torcer para não quebrar, né? Para sair inteiro. Essa hora que a gente fica... Ai, tomara que saia inteiro, gente. Uau! Que pudim bonito. Gente, que maravilha de pudim. Essa caldinha aqui que ficou no fundo, eu vou dar uma esquentadinha na forma para soltar, para me jogar aqui em cima. Vou esquentar aqui e já volto mostrando para vocês. Filma de perto. Olha que pudim lindo. E aqui está, gente, o pudim. Já joguei a caldinha aqui em cima. E olha que maravilha de pudim que ficou. Ficou um pudim muito bonito. E eu acho que está bem gostoso. Eu vou provar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma faquinha aqui para mim cortar. Cláudia pegou minha faquinha. Está aqui em volta que eu passei a faquinha para soltar da forma e ficou assim, ó. Mas ele ficou muito bem feitinho. É que eu passei a faquinha. Olha quanta calda. Gente, então eu vou cortar aqui. E mostrar para vocês essa delícia de pudim. Olha a consistência dele. Eu deixei só duas horas na geladeira. Vocês podem deixar mais tempo, tá? Quanto mais tempo ele ficar, melhor. Porque daí ele vai pegar mais consistência ainda. E bem geladinho, gente. É melhor. Vou pegar uma caldinha. Gente, olha. Olha que lindo. Com 25 minutos, ficou pronto na panela. Olha a consistência. Maravilhoso. Olha, bem firme. Faça na casa de vocês e depois comenta se vocês gostaram, tá? Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Tudo certinho para vocês não errar para fazer essa delícia. Muito bom esse pudim. Delicioso. Hum. Maravilhoso. Olha. Economiza tempo, gás também. Agora eu só estou fazendo um pudim assim na panela. Bem mais rápido. Se você quiser fazer um pudim maior, é só você dobrar a receita. Muito bom mesmo. Coloquei bastante calda aqui. Olha. E rende bastante, viu? Gente, então o vídeo de hoje é esse. Vou encerrando esse vídeo com um forte abraço a todos, tá? E volto em breve com mais receita fácil e gostosa para vocês. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E não esquece de deixar aquele joinha para me ajudar. Se inscreva no canal. Tem mais de 50 receitas no canal. Muito boas receitas, tá? E até o próximo vídeo, gente. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.